salve salve rapaziada mais um vídeo começando gostamos aqui no encontro aqui mano bagulho agora tá lotado em fala aí carinhos fala aí pro pessoal seu canal aí ó vou tá deixando o link na descrição rapaziada o bagulho tá estralando mano é carro é moto passando é bike pra um lado pro outro bagulho é que tá doido mano quebrou os carros ou ia ficar ali filmando ali com o celular mano mas nem todo mundo tá dando grau né mano tá todo mundo parado mais ou menos e manda aquele carlinho ó ó o carro vindo tá fazendo o trânsito ali eu tentei subir a calçada hein e aí e subir a calçada ali mas não deu certo não tentar subir a calçada ali no grau ali não deu certo não o bagulho tá lotado em e o vento tá forte em e aí e aí o bagulho tá lotado hein rapaziada a gente não tinha mais robôzão no grau e aí o bicho doido e tá gostando da quebrou no carro né bichão tá gostando da quebrou no carro né e aí puxa uma coisa faz tempo que eu não manda uma põe e aí e aí É mais rápido ainda, mano, esse vaguinho desse grau, mano. Mano, se estiver muito bem, desculpa rapaziada, o meio está vindo de frente, mano. Aqui no ouvido já fica um barulho, imagina no áudio, mano. Mano, é muito carro, mano, passa pra lá, passa pra cá, tem que ter cuidado, né, mano. Olha, o Carlinhos quase deu um ali, ó. Carro demais, mano. Carlinhos tá gostando, dá quebrão. Manda uma. Manda automática aqui. Automática que eu mandei um chave, mas ele tá gravando, não vai dar certo. Ah, filha. Mano, pra descer tá bom. Descidinha tem medo, hein. Subindo o vento tá com forte, hein. Forte o vento, hein. Caramba, eu tô até mais ou menos no grau, tá ligado? Faz tempo que eu não mando. Tem mais de um mês. Vou olhar o tradicional aqui, ó. Vou olhar de cima. Tentar mandar a mão no chão na bombada ali, ó. O macho tá desregulado, mano. Ó. Não anda, né, mano. Deixa eu passar dessa. Aqui sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é embaçado, vem carro pra lá, carro pra cá, mano. Caramba, dá um grau ali. Tá prendendo? Aí sim, hein. Tá errado, tem que ter uma troca de marca. A subida é pesada, eu queria puxar na hora. Eu também, tem coisa aí, ó, boa noite. Tá errado quando vem carro, mano. O carro quebra as filmas. Ó, boa noite. 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 Essa daí chaveou, hein. É ruim que tá vento, mano. O vento também quebra. Cadê o grau? Cadê o grau? Puxa, puxa, não. Aí, ó. A mão no freio, pô. Puxa com a mão no freio. Oi? Eu tava puxando sem a mão no freio. Caramba, aqui o pessoal passa com muito carro, mano. Um grau, três carros. Um grau, três carros. Mandar mais um, hein, mano. A impressão deu uma apertada. O que é isso? E aí? Um grau. Um grau. Hum... o manete a bike caiu e dão entortado aí tá bem mais ruim para dar grau aí nós tá mandando grau com o almanete assim ó certo ou errada foi um caracolzinho tá ligado a lombada cantinho vaga é chave que esse de lombada não é problema o cara vai vir tá grau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL